Oi Mira, estou aqui em casa, vou ensinar algumas técnicas de como congelar os alimentos para vocês. Algumas dicas bem importantes que vocês vão ver como se faz. Vou dar uma dica agora para vocês sobre como vocês aproveitarem a melhor forma das vitaminas e dos minerais presentes nos vegetais. Aqui eu vou mostrar o brócolis e o couve-flor e a melhor forma seria, logo após você comprar esse produto, você chega em casa e congelá-lo de uma forma mais fresca possível. Então você chegou em casa, você vai fazer a higienização. Você vai lavá-lo em água corrente, todas as folhas, todas as partes, você vai abrir o brócolis ou o couve-flor, se for na cabeça, você vai cortando as partinhas aqui. E vai lavando em água corrente. Depois que você higienizou em água, você vai colocá-lo em uma solução de hidroesteril ou água sanitária. Aí tem a proporção certinha. E vai deixá-lo em imersão por aproximadamente 30 minutos. Este processo é fundamental para que se mate bactérias, germes que possam estar nos alimentos. Muitas pessoas me perguntam, mas eu compro alimento orgânico, eu preciso fazer essa higienização? Sim, o alimento orgânico é isento de agrotóxico, mas nada impede de ter alguns germes, bactérias ali presentes, até mesmo que estão na terra. Então você tem que lavar em água corrente e fazer a higienização da mesma forma. Após a higienização, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uso de uma técnica de branqueamento para o brócolis e para o couve-flor. O que consiste essa técnica? Eu vou pegar o alimento, vou colocar ou em imersão em uma água fervente ou vou cozinhá-lo no vapor. O que eu tiver mais fácil acesso. Deixo eles cozinhar por uns 2, 3 minutos mais ou menos, para que eles, vamos dar só um susto nele, porque ele vai ficar firminho ainda. Eu não vou fazer toda a cocção a ponto de consumir, eu só vou dar um sustinho nele, ele vai ficar firme, porque depois que eu fizer o descongelamento, eu continuo o processo se houver necessidade. Então eu cozinhei por 2, 3 minutos, tiro ele imediatamente desse vapor ou dessa água quente, escorro e jogo em um outro recipiente com uma água gelada, se possível até com bastante gelo, para que resfrie imediatamente esse alimento. Essa técnica vai neutralizar algumas enzimas que podem escurecer o alimento ou até que possa fazer com que ele tenha alguma perda de alguma vitamina, algum mineral. Então é importante utilizar essa técnica para a maioria dos vegetais. Os temperos, vocês podem fazer a higienização da mesma forma e depois picar e congelar. O mesmo também com as frutas, com o morango, com a manga. Os temperos, os temperos e as frutas que vão ser congeladas, vocês precisam utilizar a mesma técnica de higienização. Após higienizados, vocês vão picar, bem picadinho, pequenininho e vão levar ao freezer para congelar. Os tomates, aqui é uma dica, eles podem ser congelados até inteiro. Façam a higienização e congele. Por quê? Depois você pode pegar esses tomates e fazer um molhinho de tomate com eles inteiro. Fica bem saboroso. As frutas, vocês descascam, higienizaram ainda com a casca, cortam ela em pedacinhos e congelam. É importante, a dica que fica das frutas é porque tem algumas frutas de épocas. Então você só tem um determinado período do ano. E muitas pessoas gostam muito, como é o caso do morango, que é uma fruta bem disputada. Então vocês podem aproveitar agora, estamos no final da safra, pegar os morangos, fazer a higienização e congelar. Depois de congelado, ele não fica tão saboroso para comer, porque ele fica mais aguadinho. Só que você pode pegar e fazer uma geleia de morango, você pode fazer esmolte de morango, sorvete e utilizar em diversas fontes de sobremesa. O mesmo vale para a manga. Agora uma dica muito importante que eu quero passar para vocês é o congelamento, às vezes em forma de gelo. Então a forminha de gelo, ela pode ser utilizada para você congelar diversas frutas. Aqui eu congelei o maracujá, você simplesmente corta o maracujá, pega com sementinhos e tudo e coloca na forminha de gelo. Isso pode ser feito também com couve, com temperinhos, bem bater gelo de couve, gelo de hortelã, você pode fazer. Mas por que a ideia de fazer em formas de gelo? Porque depois você pode fazer uma água aromática, você pode fazer um chá. Quem gosta de tomar chá, mas não gosta de chá quente, faz o chá, coloca em infusão e pega um gelinho de maracujá e coloca nesse chá. Ele vai resfriar e vai ficar em uma temperatura agradável para que possa ser consumido. Se ficou alguma dúvida, manda perguntinha que eu vou responder ao vivo para vocês. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho